Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. A todas as semanas aqui, desafiando você a partir da palavra de Deus. Nosso programa hoje tem como tema a hora de recomeçar. Que essa mensagem possa encontrar espaço na sua mente, no seu coração e de fato trazer um renovo a você, uma nova perspectiva de vida. Acompanhe essa mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Que coisa boa é que nós estamos começando pela graça de Deus mais um ano. Ano de lutas com certeza, de muitos desafios, de grandes expectativas. Hoje eu quero conversar com você sobre o tema, é hora de recomeçar. E vamos basear esta mensagem em Josué capítulo 1, versos de 1 a 3. Vamos ouvir a leitura deste texto. O grande líder Moisés, o legislador, o intercessor, o libertador, o profeta, acabara de morrer. Moisés passou 40 anos no Egito como filho da filha de Faraó. Passou 40 anos no deserto do Sinai, cuidando de ovelhas, bronzeando a sua pele no sol causticante daquele deserto. E agora, passará seus próximos 40 anos, dos 80 aos 120, libertando e conduzindo os filhos de Israel pelo deserto até a porta de entrada da terra prometida. Moisés foi um líder singular, com quem Deus falava face a face. Homem manso, mas firme. Um homem que, pela bondade de Deus, fez envergar diante do seu cajado o mais poderoso império do mundo. Usado por Deus, demonstrou o poder de Deus na terra dos deuses, desbancando as divindades do panteão egípcio com as dez pragas que assolaram aquela terra. Como um forte e poderosa, Deus tirou o seu povo daquela amarga escravidão. Deus conduziu o seu povo 40 anos pelo deserto, abrindo-lhes o mar vermelho, dando-lhes vestes que não envelheciam no corpo e calçados que não envelheciam nos pés, guiando o povo 40 anos pelo deserto, vendo o maná caindo do céu e as águas brotando das rochas. Povo rebelde, recalcitrante, incrédulo. E agora, depois de uma longa peregrinação de 40 anos, no Monte Nebo, hoje Jordânia, de lá avistando a terra prometida, Deus recolhe Moisés. Sabendo Moisés que iria morrer, passa todas as instruções ao povo e a Josué. E agora o próprio Deus aparece a Josué e diz, o meu servo Moisés é morto. Disponte agora. E introduz este povo na terra que eu prometi. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Onde pisar a planta do teu pé, aí tu darei. Ser forte, corajoso. Lembre da palavra. Para nela meditar e fazer tudo o quanto ela ordena. Não se intimide. Ser forte, ser corajoso. Porque eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Estamos aí diante de um novo ano. O ano passado foi um ano difícil. Muito difícil. Assistimos coisas dramáticas no Brasil. Às vezes, angústia ou medo tomou conta do coração. Os rumos que a nação tomou não foram os melhores. Horizonte ainda parece pardacento. Há mais perguntas do que respostas. Há prognósticos até sombrios. As expectativas não são tão favoráveis. Mas nós não dependemos de Brasília. Nós não dependemos dos governantes, dos legisladores, nem dos juízes das cortes, egrégias da nossa nação. Nós dependemos de Deus. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem dirige o nosso destino é Deus. Quem nos segura pela mão, nos guia com seu conselho eterno, até nos receber na glória, é Deus. Quem nos protege é Deus, quem nos conduz em triunfo, apesar de todas as adversidades, é Deus. Então, é hora de recomeçar. É hora de recomeçar. E aproveitarmos as oportunidades, primeiramente, para vivermos de modo digno do evangelho. Segundo, para proclamarmos este evangelho que salva, liberta, transforma o homem, a família e a sociedade. Para não nos captularmos às pressões e seduções deste mundo. Nem as ameaças tantas que rondam e rosnam ao nosso redor. Deus ordena a Josué a ser forte e corajoso. Não temos mais espaço para covardes, para medrosos. A Bíblia diz que os medrosos, os covardes, não entrarão no reino de Deus. Aqueles que retrocedem, aqueles que negam a sua fé, aqueles que vendem a sua consciência, aqueles que se deixam subornar pelo lucro fácil, aqueles que se enveredam por outros escorregadios, caminhos que levam à perdição, esses não herdarão o reino de Deus. É preciso coragem. É preciso ânimo. Mas de onde tirar essa coragem? De onde provém esse ânimo? E Deus diz para Josué, de forma muito clara, que ele deveria fazer, ter o cuidado de fazer segundo a lei que meu ser Moisés te ordenou. Dela não te desviz, nem para a direita, nem para a esquerda. Precisamos nos firmar nesta base que não balança, que é a verdade de Deus. As ideologias humanas passam, as filosofias humanas caducam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Deus disse para Josué, fazer tudo conforme o preceito da palavra de Deus. não há época em que as pessoas abraçam uma verdade relativa, se entregam à ditadura do relativismo. não há época em que as vozes são muitas e muitos se desviam seduzidos por essas vozes. É preciso que você e eu nos comprometamos com a verdade absoluta de Deus, sem jamais negociar princípios e valores. não só para meditarmos, não só para vivermos, mas diz Josué, diz Deus para Josué, você precisa também falar deste livro. O evangelho não é para ser retido pela igreja, escondido por ela, precisa este evangelho ser mantido puro, simples, incontaminado, mas precisa ser anunciado e proclamado com toda a veemência, com toda a eloquência, na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Então Deus conclui sua palavra para Josué no verso 9 assim, não tu mandei eu, não tu mandei eu, ser forte, corajoso, não tenha medo, não fique espantado, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos andar juntos, pelas estradas de 2024. Deus estará conosco, será o nosso guia e protetor, estará à nossa frente, na nossa retaguarda, ao nosso lado, por cima de nós e debaixo de nós, sustentando-nos com as suas mãos poderosas. você e eu não precisamos ter medo, porque a nossa vida não está nas mãos dos homens, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu vou orar com você. Deus amado, eu quero te agradecer pelo privilégio de compartilhar esta palavra neste primeiro sábado de 2024. Precisamos deste ânimo e desta coragem que emanam do teu trono. E eu peço isso, no poderoso nome de Jesus. Amém. O que é o nosso guia e protetor? Olá, chegamos ao final de mais um programa Verdade e Vida e eu quero convidar você a conhecer outros produtos, outras produções da Igreja Presbiteriana do Brasil por meio da nossa multiplataforma de comunicação, a IPB Múltiplo. O endere está aparecendo aqui na tela, você pode acessar essa nossa plataforma e lá você vai encontrar, além do Verdade e Vida que você já conhece, outros programas de devocional, mensagens inspirativas, ao coração, programas infantis, musicais, além de treinamentos, podcasts, rádio e muito mais. Tudo o que tem sido feito pela nossa equipe de comunicação na Igreja Presbiteriana do Brasil, por meio da APCOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, você encontra na nossa IPB Múltiplo. que esse material possa, de fato, te inspirar, trazer a você uma nova perspectiva, uma nova compreensão sobre o cuidado de Deus para com a sua vida. O nosso programa vai chegando ao final, mas nós temos a alegria e a convicção de podermos estar aqui na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, falando das mesmas verdades do Evangelho, para fazer com que você possa se sentir orientado em todo o tempo por meio da Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe.